A pergunta que todos levantam e que está no âmago das questões, o que é a virtude? Alguns pensam o seguinte, que a virtude é algo mágico que se adquire por meio de um processo ritualístico ou algo assim. Há também os que acreditam que a virtude é algo que a pessoa tem desde o berço e pode desenvolver ao longo da vida. E também existem os que julgam que a virtude é uma coisa utópica, irrealizável e que, portanto, qualquer esforço nessa linha é inútil. O que o observador comum, a pessoa da rua, considera virtude? O que se entende por virtude? Virtude é um hábito que nos facilita o conhecimento e a prática do bem. Ora, a virtude não se consegue num lance imediato. de um só golpe. Ela, habitualmente, há casos excepcionais, evidente, mas ela habitualmente é obtida por um processo interno de empenho, de luta, de esforço, de coragem. Para evitar enganos nessa matéria, equívocos, como adquirir a virtude, como aprofundá-la, apareceu-me oportuno a apresentar algumas observações contidas nesse opúsculo que são colhidas dos grandes santos e que servem para impedir que as pessoas desenvolvam, o que seria muito mal, escrúpulos e também para impedir que a pessoa caia no desânimo ou no laxismo. Por isso que o título do trabalho é bem apropriado. A medida das virtudes. Deus fez tudo com conta, peso e medida. Ora, também as virtudes devem ser entendidas assim. A temperança, as virtudes cardeais são justiça, prudência, justiça, prudência, temperança. Então, nós sabemos que nessa matéria é preciso ter também o senso do equilíbrio. Justiça, prudência, temperança e fortaleza. Bem, então, nós temos aqui, eu apresento algumas observações que devem ajudar cada um a medir bem como desenvolver as virtudes de uma maneira sensata, criteriosa. O que é a sabedoria? A sabedoria é um manejo regrado de nossa alma com medida e proporção. Essa afirmação é de Pierre Charon. Então, repito, a sabedoria é um manejo regrado de nossa alma com medida e proporção. Estranham-se, alguns, escreve o padre Sertionge, ao ouvir dizer que há tanta desordem no fazer demasiado como no fazer demasiado pouco, sendo ambas as atitudes uma recusa de bem viver. A caridade não tem medida, mas todas as virtudes que ela inspira têm uma medida. Então, esse é o ponto muito importante que nós devemos salientar. O Espírito Santo, mestre do coração, conduz os cristãos pelo dom do conselho nesse ponto. Como é que é o dom do conselho? Santa Catarina de Siena observa nos diálogos. Santa descrição que pesa todas as coisas segundo a medida de Deus. É uma luz que regula as virtudes. Então, veja, isso não se mede no laboratório, no termômetro. É algo muito profundo que a pessoa é capaz de ter, de adquirir, pelo hábito, pelo esforço e pelo desejo de aprofundar a fé. Tudo tem como raiz a fé, certo? Esse é o ponto pinacular. Tudo tem raiz a fé. Mas a fé só pode ser mantida se a pessoa tiver humildade. Um conselho da mais alta importância que nos dá São Tomás e os santos padres. A lacidão de espírito, quer dizer, o cansaço, o tédio, a sensação de langor, o enfado. Isso gera, isso tudo é uma frieza, é uma espécie de torpor. Então, largar o corpo, quer dizer, viver num estado habitual de inadvertência, a todo momento buscando momentos de alívio em face de contextos desfavoráveis, como se a pessoa a todo momento necessitasse de um desfastio. Essa atitude de evasão contínua não conduz a pessoa à serenidade de espírito e ao bem-estar, mas ela gera, sucessivamente, ondas de inquietação. Como é que nós podemos controlar isso? Muitas vezes a pessoa fica num tormento interior porque ela desejaria fazer uma coisa muito boa e acaba não conseguindo. Aqui é um ensinamento de São Gregório Magno, que é capital. Aos olhos de Deus, o desejo tem o mesmo valor que a obra, quando a execução desta não depende de nossa vontade. Santa Teresinha diz o mesmo. Quer dizer, quando nós temos grandes desejos, grandes inspirações, anelos e movimentos bons de alma e não podemos concretizar, não nos devemos recriminar com isso ou cair no desânimo, no abatimento. Deus permite que haja esses grandes desejos porque eles alimentam a nossa alma e Deus toma o desejo bem ordenado e bem cultivado, incessante, constante, já como a realização daquilo que nós não conseguimos fazer. Daí a frase também de Santo Agostinho, que se pode acrescentar nesse mesmo contexto. Devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, sabendo que o que não está ao nosso alcance, Deus fará por nós. Essa é a atitude correta que nos dá o equilíbrio, no equilíbrio, no dia a dia. Então, nós devemos dispor para a oração por um recolhimento tranquilo. O que é o recolhimento tranquilo? Muita gente acredita, de uma forma equivocada, que o recolhimento é algo que a pessoa faz assim, ela fica em uma posição irta, rígida, e procura, então, fazer um esforço sobre si mesmo, sobre si mesma, para ver se sai algo de extraordinário. Não é assim, não é assim. O verdadeiro recolhimento não produz nem agitação, nem inquietude. E Santo Francisco de Sales observa, quando algo nos inquieta muito, saibamos que isso não vem de Deus. Porque Deus bem não faz barulho, e o barulho não faz bem. Noni commossone domini. Tiremos de nossa mente, então, a ideia absurda de que é preciso fazer um esforço hercúleo para rezar, ou para ter as disposições ideais no momento da oração. Não é assim. A nossa posição deve ser uma posição interior, quer dizer, o domínio de si e a tranquilidade de alma. Essa é a posição correta. São Francisco de Sales complementa. Antes de começar a oração, ponha o teu coração em paz e repouso, e tenha confiança em fazê-la bem. Não fique com aquela preocupação obsessiva. Será que eu farei direito? Não. Reze. Tenha confiança. Porque se fores a oração sem esperança e já enfasiado, terás dificuldade em despertar o apetite para a boa oração. A inquietação que tens na oração, a qual se junta um grande desejo de encontrar algum objeto que possa contentar o teu espírito, quer dizer, há um fundo de egoísmo e de amor próprio nessa inquietação, isso basta por si só para impedir-te de encontrar o que buscas. Então, a inquietação, ao contrário do que se imagina, não é o meio, não é um instrumento para nós enxergarmos o objetivo. Ela dizia, então vem aquele ponto, aquele princípio muito ressaltado por Dom Chotar, na alma do apostolado, não troquemos o Deus das obras pelas obras de Deus. A inquietação é um afã que nós temos de realizar por nós mesmos, de uma forma muitas vezes precipitada e unilateral, aquilo que ou está acima de nossas forças ou, num determinado momento, não é o que mais convém. Essa submissão aos designos de Deus, essa entrega é que constitui propriamente a essência da vida espiritual. Quando a pessoa se entrega a essa inquietação, passarás cem vezes a mão e os olhos sobre uma coisa sem a perceber quando a buscares com muito ardor. O fruto que tirarás desse ardor inconsequente, desproporcionado, vão e inútil, será um grande esgotamento de espírito. Daí vem, provém essa frieza e moleza da tua alma. Então, muitas vezes, a pessoa diz, eu estou com assédia, securo e espiritual, não tenho consolações sensíveis. Acontece o caso, e é com muita frequência, que Deus retire a consolação sensível para testar a fidelidade da pessoa. Se a pessoa quer servir a Deus pela fruição, pelo deleite que isso causa, ou por verdadeiro amor a Deus. Mas, às vezes, a própria pessoa cria uma situação desfavorável em que ela se esgota psicologicamente, fazendo um esforço que não tem sentido e que é contraproducente, porque é uma ilusão do maligno que conduz a um estado de super excitação emocional, o qual, por sua vez, não condiz com a prática da virtude. É uma forma de a pessoa se colocar a si mesma, o próprio sentimento no centro de tudo. Ora, a fé não é um sentimento. A fé é um dom sobrenatural infuso que Deus nos comunica em relação à vida eterna. Então, a fé é uma adesão àquilo que foi ensinado, revelado por Deus e ensinado pela igreja. A fé é racional, é um obsequio racional. Não julguemos, portanto, que seja necessário fazer uma força inclemente, angustiante para nós rezarmos o bem. Não. Isso é uma caricatura da piedade. Como o fideísmo, o quietismo, o pietismo, o jansenismo, o exicaísmo, são diversas formas de distorções que impedem a pessoa de praticar a virtude como ela deve ser praticada. Diz Camões, muito nos usia, e mica não há mais fera, que é piedade falsa da sincera. O maior inimigo da piedade não é a impiedade, é a falsa piedade. Por quê? A falsa piedade engana. A pessoa julga que está fazendo algo certo, que está progredindo na vida espiritual, quando, na verdade, ela se enreda nas próprias emoções e nos sentimentos desordenados. Em toda essa linha, qual é o primeiro dos conselhos? A humildade. Sem a humildade, todas as demais virtudes se perdem como o trigo num saco furado. São Francisco de Sales observa isso. Então, nós não devemos ficar desesperados quando caímos. Santa Catarina de Gênova dizia, com tranquilidade, quando se surpreendia numa falta, mais uma planta do meu jardim. Essa contemplação tranquila de nossas misérias é de grande importância, porque quando nós caímos, devemos agradecer a Deus por não termos caído mais baixo. O livro, A Arte de Aproveitar-se das Próprias Faltas, do Padre Tissot, inspirado em São Francisco de Sales, está lá na tradição de Sobejo, na taxa abundância de acordes. Então, a frase de Santo Francisco de Sales é muito eloquente. Aprendamos a suportar as nossas imperfeições se quisermos chegar à perfeição, porque é desse exercício que se alimenta a humildade. Na verdade, parece um paradoxo. Queremos chegar à perfeição e devemos suportar as nossas imperfeições. Isso é esse o caminho. Nesse Vale de Lágrimas, depois do pecado original, o caminho da perfeição é pedregoso, é difícil e cheio de imperfeições nossas. Então, se nós soubermos ter humildade e não nos afligirmos com as nossas imperfeições, teremos condições de alma para progredir na vida espiritual. Em um determinado momento, as imperfeições se esvaziam, elas vão perdendo o ímpeto ou vigor. Pelo contrário, se nós fixamos a nossa atenção em demasia nas imperfeições, acabamos caindo no desânimo e a vida espiritual perde a razão de ser. Parece uma montanha intransponível, parece o Everest. Esse ponto nunca será suficientemente frisado. Por isso que eu ponho aqui em destaque. Então, é preciso ter isso em vista. Então, Bussuê faz uma observação digna de nota. Que sejam evitadas as introspecções inquietas que empenham a dilatação do coração no amor de Jesus Cristo. As introspecções inquietas aumentam a perturbação da tua alma querendo purificá-la demasiado. São Filipe Neri aduz um conselho de ouro. Quanto mais nos obstinamos a varrer, tanto mais poeira levantamos. Até para limpar a nossa alma das misérias, é preciso ter critério, é preciso ter medida, é preciso ter conta em peso. Quer dizer, saber como conduzir as coisas de modo que isso não se transforme numa ideia que conduza ao abatimento, à prostração. No mesmo sentido, eu ponho em relevo esse outro comentário, que é muito digno de nota. São Francisco de Sales nos dá essa lição. Na medida em que fores impedido de fazer o bem que desejas, faze mais ardentemente o bem que não desejas. Por que acontece isso? Muitas vezes nós temos propósitos muito bons e ficamos aflitos não conseguirem realizar tal propósito. Não procure sondar demais se você é culpado, a que título, de que modo, em que proporção. Faça o bem que lhe aparecer na hora. Deus pode querer que você faça uma forma de bem que não é o que você desejava. Então, essa submissão à vontade divina é capital. o maior bem que nós podemos fazer é aceitar que Deus conduza a nossa vida. Não segundo o nosso arbítrio, mas segundo os designios de Deus, que muitas vezes não conhecemos. Então, aceita fazer o bem que não desejas, porque muitas vezes esse bem que você não espera para fazer, que inopinadamente pode realizar, porque surge uma ocasião para isso, é isso que Deus deseja de você. E isso está de acordo com o chamado da vida espiritual. quer dizer, nós devemos saber que há muitas vocações e o que convém a alguns não convém a outros. A virtude aperfeiçoa-se na enfermidade. É menos pelo gosto sensível e pelas consolações espirituais do que pela humilhação interior e pelo recurso contínuo a Deus que chegaremos até Ele. Essa questão é muito importante. E no que se... como aperfeiçoar a vida espiritual e como crescer na virtude? A comunhão frequente é o meio mais eficaz. Nosso Senhor disse, quem come a minha carne viverá em mim e eu nele. E São Francisco de Sales com muita ponderação diz, há duas espécies de pessoas que devem comungar muitas vezes. Os perfeitos para se unirem mais estreitamente à fonte de toda a perfeição e os imprefeitos para chegarem mais facilmente à perfeição. Os fortes para não se tornarem fracos e os fracos para se tornarem fortes. os enfermos para serem curados e os sãos para não caírem na enfermidade. Muitas vezes continuam a ser fortes observando. Diz-as que tuas imprefeições, tuas fraquezas, tuas misérias tornam-te indigno de comungar frequentemente. E eu te digo que precisamente por esse motivo deves comungar muitas vezes a fim de que aquele que possui todas as coisas te dê o que te falta. Quer dizer, é o raciocínio contrário. A mentalidade jansenista de Paul Royall disse que já havia essa ideia pelo menos de ficar um longo tempo preparando-se para a comunhão. Ora, por mais que a pessoa fique anos ou a vida inteira, nenhum de nós será digno de receber Nosso Senhor. É pela misericórdia de Nosso Senhor que nós podemos receber e pela intercessão de Nossa Senhora. Então, o próprio desejo de receber bem o Nosso Senhor, o esforço para obter a intercessão de Nossa Senhora, isso nos prepara para a comunhão como deve ser feita. Não pelos nossos méritos, mas pelo ato de humildade. Fala-se muito também na mortificação. Alguns dizem é preciso fazer a sésia, é preciso o Chico até... Vamos devagar. O mais importante é a mortificação interior. Segundo São Bernardo, o que é a mortificação interior? Renunciar a impor a própria vontade. Sempre que isso não for exigido como sendo o dever e o bem. Por quê? Há várias formas de bem e muitas vezes Deus pede de nós um bem maior que nós não conseguimos ver. E é preciso ter a disposição de alma para renunciar a certas formas de bem que nós tínhamos como supra-sumo a excelência por natureza para que nós aprendamos a não seguir os próprios critérios. Então, volto a dizer, essa disponibilidade, essa entrega aos designos de Deus é que constitui o vigor da vida espiritual, é a seiva. Isso é muito importante. Isso é muito importante que nos sustenta. Bem, então, a doçura não é o que alguns pensam, o contrário da firmeza. Ela é o brilho da firmeza. Então, isso não é moleza, isso não é espírito o piegas ao carola. A São Gregorio de Danzenzo diz, as feridas que devemos estripar antes devem ser apalpadas com mão delicada. Quer dizer, é preciso usar algodão e óculos. Em tudo é preciso ter tato, e a força e hora e na vida espiritual. Se, por exemplo, ser ardente em relação aos defeitos dos outros e tranquilos em relação aos nossos, é um zelo desregrado. Nesse zelo, há mais paixão do que virtude. Portanto, a verdade não avança se a caridade, que é o amor ao próximo, amor a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo por amor a Deus, não abre o caminho. Uma outra dificuldade que é muito frequente, as pessoas dizem, mas será que não convém fazer uma confissão geral, um balanço? Tenhamos muita circunspecção na matéria. O que diz sobre isso São Francisco de Sales? Há alguns casos que convêm, mas tenhamos presente isso. Não examinemos tão cuidadosamente se estamos ou não na perfeição. Nunca devemos fazer semelhante exame, porque ainda que fôssemos os mais perfeitos dos homens, não devemos jamais sabê-lo, mas estimar-nos sempre imperfeitos. Nosso exame não deve nunca tender a conhecer se somos imperfeitos, porque nunca podemos duvidar disso. Claro, já aconteceu o caso em relação a alguns alunos. Ah, eu estou... A pessoa falando sério, né? Aquelas três vias que nós conhecemos via purgativa, iluminativa e unitiva. Eu estou na segunda via. Você não está em via nenhuma. Você está fora da via. Está extra via. Ninguém é bom juiz em causa própria. Então, quando a pessoa se rotula e quer tomar para si mesmo um título, uma posição, já errou, porque ela tem um alto conceito disso. Essa é a presunção. Daí se conclui que não devemos estranhar-nos e nos ver imperfeitos, porque jamais devemos vermos de outro modo nessa vida. Nem devemos contristar-nos por isso, pois não há remédio, mas humilhar-nos porque é pela humildade que nós repararemos nossos defeitos. Então, o raciocínio é esse. Ah, eu fico triste porque tenho defeito. Isso é orgulho. Agora que você notou. Bom, você deve ter alegria pelo fato seguinte, receberá de Deus por meio de Nossa Senhora, porque ela é medianeira todas as graças ou de potência suplicante com o Redentor e o Gênero Humano, as graças necessárias para ir vencendo as imperfeições. Mas não se iluda a um santo que diz as tentações continuarão até algumas horas depois da morte. E não pensemos que as tentações sejam um castigo de Deus ou que elas sejam um prenúncio necessário da queda ou que nós tenhamos responsabilidade por elas de si. Não. Se não houvesse tentações e provações, como é que nós adquiriríamos mérito? Só há pecado quando uma pessoa cede, quando ela consente sentir a tentação, evidente que não há pecado. Não nos deixemos levar pela fantasia e pela imaginação. Procuremos emendar nos docementes. Há pouco eu disse, a doçura é o brilho da firmeza, não é poltronice, não é convardia. Não se... Procuremos emendar nos docementes porque é para isso que são deixadas nossas imperfeições. Não seremos escusáveis se não procurarmos emendarmos, nem acusáveis se não o fizermos inteiramente. Não nos acusemos constantemente. Será que eu estou fazendo todo o esforço que deveria? Faça aquilo que está ao seu alcance. Santo Agostinho, repito, Nossa Senhora, Deus fará por meio de sua Mãe Santíssima aquilo que nós não conseguimos fazer, mas que desejaríamos fazer, porque Deus tomou nosso desejo como algo já a seu modo, e justa modo, segundo o Quidd, com o grande Salles, realizado. Vai, pois, o teu caminho não se passa com as imperfeições o mesmo que com os pecados. Nós devemos fugir dos pecados com todo vigor, com toda energia. A nossa recusa deve ser pronta, enérgica e completa. Mas, em relação às nossas imperfeições, nós devemos lembrar que é um trabalho lento, árduo, constante e meritório que exige de nós uma atenção e um cuidado que não podem ser obsessivos e nem irritantes, porque se entrarmos nesse diapasão, perderemos a disposição de ânimo e aos nossos horizontes ficarão todos reescritos a uma introspecção aflitiva que arruina a vida espiritual e nos ilude, fazendo-nos julgar que estamos progredindo, quando na realidade isso não há progresso nenhum. Isso é o caminho da decadência. Então, há dois modos de a pessoa perder o caminho de Deus. Um é pelo escrúpulo, pela mania, doentia de constantemente remorder, remoer ou remexer aquilo que fez. E o segundo é quando a pessoa se desinteressa por tudo e tem negligência em se esforçar por a prática da virtude. Mas geralmente é assim, o escrupuloso também é negligente e o negligente passa por fase de escrúpulo. Vai, pois, o teu caminho alegremente e com o coração o mais dilatado possível. Mas se não puder exigir sempre alegremente, procura ao menos e sempre corajosa e fielmente, é o que diz São Francisco de Sales. Quantos infelizes começaram pelo escrúpulo e acabaram pela demência? E quantos outros mais infelizes ainda começaram pelo escrúpulo e acabaram pela libertinagem e pela impiedade? Esse é um ponto absolutamente decisivo, único. São José de Cupertino dizia para trás a tristeza e os escrúpulos, não quero saber deles em minha casa. O orgulhoso, o escrupuloso de São Francisco de Sales, ele cultiva, ou esse, o escrupuloso, cultiva um orgulho secreto, porque o escrupuloso se aferra ao seu juízo e à sua inquietude e faz disso o centro da sua vida espiritual. Para que haja pecado, é preciso que essas três circunstâncias estejam reunidas, que a matéria seja grave, que o espírito tenha pleno conhecimento da culpabilidade da ação que se comete ou da omissão que se permite ou da ocasião a que se expõe. E terceiro, que a vontade se decida plenamente por uma preferência pela ação proibida ou pela omissão culpável ou pela ocasião perigosa. Essas reflexões podem servir para tranquilizar-nos se o temor de ter pecado mortamente vier perturbar nossa alma, porque a reunião dessas três condições se encontra dificilmente numa alma que tem o temor de Deus. Todos estamos sujeitos a isso e se caímos a humildade é o remédio. Mesmo que sejas assaltado de tentações a vida inteira, não te deixes perto por embora. Mantém-te firme na resolução de desprezar os esforços do tentador. Os mais sábios teólogos e mestres da vida espiritual são concordos em dizer o simples desprezo da tentação é um meio mais eficaz de repeli-las do que as palavras e atos das virtudes contrárias. Isso é extremamente importante. E o que ajuda a alimentar a vida espiritual? Em primeiro lugar a oração, a recepção dos sacramentos e a leitura espiritual que é para a alma ou que o alimento é para o corpo. A leitura espiritual fornece então os elementos mais aptos para que nós possamos ter voo de espírito e grandes aspirações e não ficarmos tolidos e presos às nossas próprias misérias e às nossas próprias insuficiências. Nós futuramente poderemos desenvolver isso, mas eu quis apresentar esse eixo, essa sequência de observações porque elas constituem um esteio para a vida espiritual. Elas nos impedem de extravios e de ilusões muito frequentes, sendo que esses extravios e as ilusões não raro conduzem a debaca na vida espiritual. Até breve e salve Maria!